O processo de redemocratização do país começou a quebrar esse ciclo, com uma ação constituinte intensa de afirmação de direitos. No governo Lula, vimos as afirmações e reconhecimentos serem ampliados, especialmente ao contar histórias incontadas, a reconstruir e valorizar sujeitos normalmente excluídos e buscar reparação. Vemos isso nas ações afirmativas na educação, as indenizações aos rancenianos internados compulsoriamente, nas políticas para o segmento LGBT, na elaboração do projeto da Comissão Nacional da Verdade. Programas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família ou o aumento do salário mínimo, tornaram-se referência internacional e retiraram aproximadamente 40 milhões de pessoas da pobreza, contribuindo sensivelmente para reduzir as desigualdades sociais. Além das melhorias sociais e econômicas na última década, o Brasil avançou muito na consolidação democrática, fortalecendo as instituições de representação social existentes e ampliando espaços públicos e canais de participação. Ou seja, o Brasil não apenas cresceu e distribuiu renda, mas também procurou agregar a seu padrão de desenvolvimento requisitos fundamentais para o crescimento com qualidade e justiça social. A ampliação de direitos de cidadania, a consolidação da democracia, a geração de trabalho e renda e a oportunidade de ascensão social com equidade. Passamos sempre por momentos delicados na afirmação dos direitos humanos. São idas e vindas. Vocês devem lembrar o contexto recente envolvendo o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3. A construção do texto ocorreu em um processo amplamente democrático, a partir da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que envolveu mais de 14 mil pessoas diretamente. O programa resultou em um decreto com determinações para o Poder Executivo Federal e recomendações aos outros poderes e instâncias federativas. As reações foram inacreditáveis. Nos acusaram de querer derrubar o Cristo Redentor, porque escrevemos e previmos a retiradas de símbolos religiosos das repartições públicas federais, reafirmando o Estado laico. E vejam, das 511 ações previstas inicialmente, após amplo debate conduzido pelos meios de comunicação, com argumentos de setores conservadores e fortes, das grandes empresas de mídia, de organizações religiosas, militares e ruralistas, apenas duas foram retiradas e fizemos uns poucos ajustes de redação. O que quero dizer com isso? Teremos sempre que enfrentar a reação, teremos sempre que enfrentar o reacionarismo, cada vez que avançamos um pouco. Essa é a dinâmica democrática, é a dinâmica da história dos direitos humanos. Nosso mote é sempre seguir em frente, não admitir retrocessos, nos mobilizar para prevalecer e garantir os nossos direitos humanos a garantia de direitos. O nosso desafio nesse momento é procurar compreender como as subjetividades elaboram, como elas simbolizam e interiorizam essas mudanças objetivas e, dessa forma, como garantir as condições para que o Brasil continue no caminho da construção de uma sociedade justa, equilibrada, fraterna, impulsionada pela participação social, pela disseminação dos valores democráticos e solidários, pela cultura de paz e devalorização das diferenças. Para isso, não basta toda uma gama de propostas de vontade política e de boas intenções. Isso ainda será pouco se não criarmos um grande movimento e uma forte mobilização para disputar os valores humanos. Sem a participação social qualificada, crítica e engajada, continuaremos avançando em passos lentos. Precisamos fortalecer cada vez mais a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, os jovens, os estudantes, os formadores de opinião, os multiplicadores para impulsionar, formular e construir juntos esse percurso passo a passo. A juventude brasileira é criativa, conectada, batalhadora, diversa, que supera desafios todos os dias para estudar, trabalhar e ter lazer e que não pode viver com medo de sair às ruas, sentir-se diariamente ameaçada. A democracia é um processo em constante construção e amadurecimento e passaremos sempre por momentos de avanços e momentos de recuos, de disputa de valores e de forças divergentes. Isso faz parte do processo democrático, o que não significa admitir retrocessos conservadores ou admitir a exclusão e a marginalização de uma ou outra pessoa, seja pelo motivo que for. Ainda há muito avançar para garantir na realidade de todas e de todos o que as cartas de direitos humanos reconhecem na teoria. Precisamos fazer ainda a revolução dos direitos humanos, uma avalanche de iniciativas que disseminem a cultura e educação e direitos humanos em todos os lugares, com ocultação dos espaços públicos, com políticas públicas transversais, com garantia de direitos, com cidadania LGBT, com a inclusão das populações em situação de rua, com o protagonismo juvenil, com respeito ao migrante, aos idosos, com políticas humanizadas de atenção às drogas, com segurança pública, com enfrentamento ao trabalho escravo, com direito à memória e à verdade, com igualdade de gênero e racial, com acessibilidade para as pessoas com deficiência. Enfim, temos uma gama de direitos que precisamos avançar e aprofundar. E sempre, sempre com participação social em todos os momentos de construção das políticas e da gestão pública. O Brasil, que está nas ruas hoje manifestando, fortalece esses avanços. Ele precisa ser disputado, sim, Sérgio. Nós precisamos estar nas ruas, fortalecendo e colocando as bandeiras que nós entendemos serem justas. Eu concordo com o Márcio que a bandeira indígena, a bandeira da discriminação, a bandeira do combate ao preconceito, ela está nas ruas. Agora, ela precisa ser amplificada, ela precisa ser construída com direção para que nós possamos avançar cada vez mais nos nossos direitos e nessa revolução dos direitos humanos que todos nós queremos construir. É isso e muito obrigado.